O Centro Cultural Edgar Tricânico de Ubu, em Santa Bárbara do Oeste, divulgou a relação das oficinas que serão oferecidas à população gratuitamente no segundo semestre. O projeto, denominado Caminhos da Cultura, vai haver as inscrições com 13 opções de oficinas a partir do dia 3 de agosto. Em entrevista à rede todo dia, o coordenador do Centro Cultural Edgar Tricânico de Ubu, Elton Cardos, afirmou que, além das oficinas do projeto Caminhos da Cultura, o espaço oferece também outras possibilidades à população. É um espaço que tem recebido várias atividades para a população do bairro, para a população também de outros bairros da cidade que queiram vir para cá, conhecer o espaço. Além das oficinas culturais que a gente tem, que estão as inscrições abertas, a gente tem as inscrições do Caminhos da Cultura, são 13 oficinas ao todo, teatro, artesanato, tem crochê, tem amigurumi, tem balé para as crianças. Enfim, a gente tem várias atividades com inscrições abertas. A gente também é polo do projeto Luri, que é aula de música para criança de 8 a 17 anos, violão, teclado e canto. E a gente tem outros projetos também que a gente acaba abraçando. A Secretaria de Esportes faz uma atividade aqui, que é o nosso projeto Sem Preguiça, que é a atividade física para a terceira idade, prioritariamente. A gente tem um projeto com a Secretaria de Educação, que se chama Poense Periferia, que tem o educador, o James Ribeiro, que vem aqui trabalhar essa questão da poesia periférica também com os moradores aqui do bairro. Então, tem bastante coisa acontecendo, todas as atividades gratuitas. Basta vir até aqui o equipamento, fazer sua inscrição e já começa a fazer aula na sequência. A relação das oficinas oferecidas gratuitamente à população poderão ser conferidas no portal tododia.com.br ou também através do telefone do Centro Cultural, o 34540331. Anderson Jung, direto de Santa Bárbara do Oeste, para aqui todo dia.